Fala galera que me acompanha aqui no canal, vamos aqui pra mais um React Pedal Board Quadro de toda terça-feira, a gente se encontra aqui 11 horas Pra comentar o board de vocês inscritos aqui do canal Galera que me segue lá nas redes sociais, então se você ainda não me segue lá Aproveita e me segue lá, tem muito conteúdo legal Que eu sempre posto lá e também posto aqui na plataforma do YouTube, tá? Se você quer participar desse quadro e não sabe, é muito simples É só você tirar uma foto bem legal do seu board E mandar pra esse endereço de e-mail que tá aparecendo aí na sua tela Cuidado pra você não digitar nada errado E cuidado também pra você não esquecer de anexar a foto Tem muita gente que manda o e-mail e esquece a foto Então não dá mole, manda a sua foto pra você participar E aí sim, quanto antes você mandar, mais chances de você e o board aparecer aqui o quanto antes, beleza? Então sem enrolação, vamos pra lá Mais um quadro React Pedal Board Hoje vamos comentar 6 boards, vem comigo E já vamos começar aqui com o board top Mas antes do board começar, eu queria te pedir o seguinte Deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Pra você poder receber notificação quando eu postar coisa nova aqui no canal Tem muita gente que tá falando aí que era inscrito do meu canal E simplesmente a inscrição saiu Então fica atento aí, dá uma olhada você agora Vê se sua inscrição tá ativa, se tá certinho Porque às vezes pode ter rolado algum problema E você ter sido desiscrito do canal sem saber Então dá uma olhada aí rapidinho, não custa nada, beleza? E o primeiro pedal board que nós vamos começar hoje é do Rafael Marcelo Que é esse pedal board grandão aí Estilo gringo, topzão, já com qualidade Modelo gringo mesmo, bem worship E a gente vai começar lá em cima com o polytune Que é um afinador polifônico Ou seja, você consegue afinar todas as cordas juntas Ou cada uma individualmente Fica a seu critério, mas ele tem essa possibilidade, tá? E embaixo ali ele tem, eu não sei se eu acho que acredito eu Que seja um auá da Morley É porque a Morley, esses modelos são mais novos, né? O que eu tive é aquele antigasso É... bem antigo mesmo Inclusive tem no meu vídeo de pedal board 2016, 17 Algo assim Inclusive eu tô pensando em fazer um react pedal board Com os meus boards antigos De 2015 pra cá Mas voltando aqui pra falar Esse aqui é um auá da Morley O auá da Morley é legal porque Ele tem um sistema de mola que deixa o pedal em cima Então quando você pisa ele já entra no ar Você tirou o pé e ele volta pra cima Steve Vai faz muito esse lance aí no ao vivo Ele gosta de ficar pisando lá Faz toda uma cena em cima disso, né? Depois a gente tem dois pedais de mini ali A gente tá falando do mini TS Ou... eu ia falar 808 Não é 808 É o mini Tube Screamer Clássico da Ibanez É a versão mini mesmo, o tamanho Não só do tamanho Também reduz o preço Então às vezes tu curte um TS E não quer gastar carão O mini é uma opção legal E também é a vantagem dele ser pequeno E cabe no board, né? Esse aqui é a versão oficial da Ibanez, tá? Não é nada de clone, não Lá embaixo nós temos o Sparkle Drive Sparkle Drive, né? Eu junto, legal Nós temos o Sparkle da TC Electronic É um booster com 20 dB Se eu não me engano é até 20 dB Que você pode adicionar no seu som Ou seja, você pode num momento de um solo Uma frase, destacar um leak Esse Sparkle aí Ele funciona bem nesse lance aí Depois ele tem ali o The Kilt A versão 2 da JHS Que é um pedalzinho bem legal Bem conhecido Aqui no Brasil ficou muito conhecido Pela JoyFX Que fez o The Killer Inclusive eu tenho ele aqui Ele tá ali Talvez você não vá conseguir ver Mas ele tá ali E vai sair review dele em breve Esse The Kilt aqui Ele tem um pedal com dois estágios de ganho ali Onde você pode alterar entre ele Uma chave de frequência Pra você adicionar ou cortar umas frequências E essas duas chaves de ganho Você pode deixar o pedal desde o overdrive Até um fuzz aí Dependendo de como for o seu gosto musical Embaixozinho você tem um pedalzinho quadrado Pequenininho, um pulse Chamado ali Light Pulse Ele se não me engano Quem faz aí é a Murbath Effects Que é também aqui do Brasil Ele é um remote pra você acionar o segundo estágio do The Kilt Sem ter que abaixar Sem ter que ir lá ligar a chavezinha Você apertou ali Ele já aciona o segundo grau O segundo nível de ganho do The Kilt Indo lá pra cima Nós temos o Bogner Ecstasy Que é um pedal de high gain Baseado no Bogner Red Que é um amplificador de ganho da Bogner Muito conhecido Inclusive a Bogner faz bastante sucesso Eles lançaram esses dois pedais Tanto o Blue e o Red Que aí são baseados nos seus amplificadores de ganho E o mais transparente Esse Rexxas aqui Ele fez bastante sucesso Quando lançou assim Era bem hypado Hoje em dia você já não vê tanto da galera assim Falar muito dele Ele tem as equalizações de um pré Grave, médio, agudo Além de ganho e volume Além de umas chavezinhas ali Pra você poder alterar a voz do pedal Poder alterar a equalização Enfim, tem bastante regulagem Sem falar também que ele tem um booster Pra você utilizar Do lado dele ele tem ali o SP Compressor da Shocked FX A Shocked FX é a mesma empresa que faz o BB Preamp A RC Booster Entre outros que são pedais bem clássicos O EP Booster E esse aqui é o SP Compressor É um compressorzinho bem legal No tamanho mini Um dos... Assim, a galera hypou bastante No início assim Curte bastante esse compressor E é ótimo pra fazer soma com o Drive também Indo ali pra baixo ele tem um pedal de volume da Ernie Ball Pedal bonitaço, lindão Não tendo problema de barbante, tá tranquilo A Ernie Ball sempre faz produto bem bonito Esteticamente muito bonito, né? Indo lá pra cima Nós temos o Mobius, tá? Da Strymon Pra quem não conhece o Mobius A gente tá falando de um... É como se fosse uma pedaleira de efeitos, né? De efeitos De multi-efeitos ali Num único equipamento Só que não é uma pedaleira, né? É como se fosse um Stomp Box De modulações e efeitos Então nós temos ali no mesmo pedal Coros Flanger Trêmulo Vibe Rotary Tudo que você imaginar aí De qualidade de efeito Phaser Flanger Tudo que você imaginar de modulação Com alta qualidade Com alta entrega No Mobius É um ótimo pedal Pra você não ficar comprando um a um, né? Você só compra um Mobius E você já vai ter um leque gigantesco De FX De modulação no seu board Vale muito a pena Ele é um dos... Eu não vou dizer um dos melhores Se botar no top 5 aí Ele tá entre os 3 melhores aí Que você vai achar no mercado É... Pena que ele é caro, né? A gente tem outras variações também Tem o Mod Factor da Eventide Entre outros aí Mas o Mobius é uma referência Pela qualidade de entrega Das suas modulações, tá? E embaixo ali Ele tem o Nano Pog Da Electro Harmonix Que é um pedal de oitavas, né? Você faz ali oitavas pra cima E oitavas pra baixo É... Tem o Micro Tem o Nano Agora tem o Pequenininho Que eu já até esqueci o nome dele Que, sei lá Se o Nano é desse tamanho O Pequenininho deve ser o que então, né? Que é um pedalzinho bem legal Pra galera... Bem mesmo pra galera do Worsh Provavelmente ele tá usando aqui Não sei se no meio Eu gosto de usar o Pog Lá no início, tá? Antes do... Guitarra Pog Entendeu? Ah, precisa que ele tenha um A-A? Guitarra A-A Pog Então... Mas nada contra Também depois dos drives Rola legal Isso aí é questão de gosto Mas como eu te falei Mas como eu te falei O Pog é um oitavador Se trata de um oitavador Do lado dele ali Tem um pedalzinho preto Com um bottom ali Esse pedal ele falou no e-mail Que é um tap tempo Pro DD500, tá? Ah, Mantis Mas o DD500 tem tap tempo Sim, mas provavelmente Ele tá usando três delays ali Porque o DD500 tem essa possibilidade De você colocar um delay Em cada foot switch Então A, B e C São três delays Que você pode usar em cascata Em série paralelo Fica a seu critério É aí ele colocou esse pedalzinho Pra poder acionar o tap tempo E o DD500, cara É um delay incrível Entrada em estéreo Saída estéreo Balanceada Midi Tem vários delays bonitos Muitos delays legais Muitos delays viajando O coração da voz Tá tudo aqui de delay Tá tudo no DD500, tá? Apesar que agora Tem a série DD200, né? Que é um pouquinho menor E falando do DD500 Do lado a gente tem o RV500 Que se trata da mesma proposta De ter vários efeitos Num mesmo pedal Só que aqui RV é reverb, né? A gente vai ter vários modos De reverbs ali Plate, Spring Howl Modulado Shimmer Enfim Vários outros aí Com efeitos FX Junto com reverb É uma pedaleira Inclusive eu acho que tem review, cara Eu não lembro agora de cabeça Mas eu acho que tem review Do RV500 aqui no canal Inclusive tem um vídeo Comparando o RV500 Com o Kailani da VTR Caso você tenha interesse Assiste aí Tem tudo aqui no canal Depois ele tem ali em cima O Ricochete O Homem Ricochete O que é o Ricochete? O Ricochete é uma das variações Do Digitec O Homem Ele é responsável Pelas oitavas Então Na verdade você vai ter ali Intervalos Segunda, terças, quartas Quintas Os intervalos de guitarra Fazer dobra E também Oitava pra baixo E oitava pra cima Ele faz esses lances aí Ele tem uma chave De momentâneo Pra você poder usar O pedal Como uma expressão Você pressiona E ele tem uma rampa Onde você consegue controlar Ali no nobezinho Que tem dois Duas regulagens Já tive esse pedal aqui Já usei por bastante tempo E ali em cima Pra encerrar Ele tem dois pedais Assim bem legais Que é o Drop Que esse sim É pra dropar a afinação Aí é pra você poder fazer Um tom abaixo Dois tons abaixo Um tom e meio abaixo Dois tons e meio abaixo Sem mexer na afinação da guitarra Só no pedal Você ajusta, regula E você consegue dropar A afinação do seu instrumento Tocar um death metal Sem mexer na afinação Sem ter aquelas cordas frouxas Isso é interessante E por último Ele tem ali o ACS1 Da Walrus Effects Esse pedal é um preamp Ele veio muito na onda Junto ali com o Hub O Iridium Na época que lançou o Iridium Ele veio junto É uma opção que tem No mercado de preamp Da Walrus Effects A Walrus faz pedais sensacionais A Walrus é uma empresa americana Do Texas Vale muito a pena Você conferir o trabalho deles Caso você não conheça Basicamente é isso Rafael, muito obrigado por participar Parabéns pelo seu board Muito top Gostei de verdade Parabéns Só board top Parabéns aí E o próximo pedalboard Que nós vamos conversar hoje E comentar aqui É o do Leitson Araújo Acho que é assim o nome dele Esse que você está vendo na sua tela aí A gente começa com aquele afinadorzinho Clássico da Hauen O LT901 Que é um afinador que aparece bastante aqui No quadro do React Pedalboard Indo ali para baixo A gente tem o D-Dual GAN Que é o clone do D-Duelist Que esse aqui é o clone da Demon FX A Demon FX sempre faz aí as menções honrosas E esse aqui é o do Algan Ele, como é que é esse pedal? Ele funciona com dois estágios de overdrive Mas você tem um chaveamento interno Que você pode alterar de overdrive para distorção Por exemplo Então dá bastante variação no mesmo pedal Um pedalzinho bem legal, bem interessante Pena que ficou caro importar, né? Quem comprou conseguiu comprar e pegar no preço legal Hoje em dia, se você for trazer, sai bem carinho, né? Depois a gente tem ali um booster da Hauen Basicamente um booster transparente Só que a diferença desse booster é que ele tem Equalização de grave, agudo e volume, tá? Como se fosse ali bem na onda do RC Booster, né? Da Short Effects Depois ele tem ali o Decide 2 Que é um dual channel de delay Dois canais de delay Você tem um canal chamado ali Como é que eu vou dizer? Onde você liga o pedal Já é o modo manual ali Onde você pode editar e presetar o seu delay E você tem o modo favorito Que você pode editar e salvar no favorito E aí você alterar entre esses dois canais De delays aí para você poder utilizar Se você quer mais informação e tem dúvidas sobre esse pedal Tem review dele aqui no canal completinho, tá? Para você assistir Ele tem uma chavezinha ali em cima de normal e ping pong Que é normal Ele funciona no modo normal E o ping pong ele dá um leve atraso entre um lado e o outro Ele tem a saída estéreo, L e R Ele dá um leve atraso entre o L e R Só que esse atraso embola mesmo E é um atraso chato Então, por exemplo, você que toca no timing da música Quando você aciona o ping pong É muito difícil você acertar o timing O atraso dele não é preciso, tá? Eu falo mais detalhes no review Do lado dele ele tem o Joy Atmosphere Que é um pedalzinho bem legal da Joy Essa nova linha da Joy, né? A linha G, eu acho que é esse o nome Que é essa roupagem nova De nobzinhos bonita A pintura diferente Uma caixinha nova A Joy dando um upgrade nos seus pedais Esse aqui é um pedal que tem vários reverbs em um único pedal Então ali tem vários modos Você tem uma chavezinha ali Onde você vai ajustando e escolhendo qual o modo que você quer Ajusta Mix, Decay Ele tem um nobzinho de tonalidade E de mod pra você, quando escolher um reverb com modulação Ter regulagem Além da chavezinha, o trail quer poder deixar o reverb com cauda Ou sem cauda quando você desliga o pedal, né? Desligou o pedal, a cauda permanece com a chave trail ligada Se a chave trail já desligada, desligou o pedal Ele corta o reverb na hora, tá? Depois ele tem ali o Joy American Sound Que é um pedalzinho preamp Baseado no Fender Deluxe É bem interessante, talvez um dos mais legais Assim que você vai pagar barato E ter uma entrega sonora muito boa A Joy tem uma linha completinha de preamp Que são baseados em Marshall Esse aqui que é o Fender Deluxe Tem Mesa Bug também, que é o Califórnia Tem o Vox, que é o acetone Enfim, tem uma série de pedais aí bem legais E por último, ele tem ali o Chaper da Tonsline Que é também uma empresa chinesa Mais uma dessas chinesas aí Que basicamente é um pedal de gabinete, né? Ali você escolhe os falantes que você quer simular 4 de 12, 4 de 10, 2 de 12, 1 de 12, 1 de 10 Eu não sei se ele tem capacidade de carregar impulsos responsos, tá? Mas eu sei que ele tem simulação de gabinete Pra poder casar com o American Sound Faz sentido, então é isso Leiton, muito obrigado por você participar Parabéns pelo seu board aí Tamo junto, valeu participar aqui do quadro, meu amigo O próximo pedal board que nós vamos comentar aqui hoje É o do Vitor Gabriel Que é esse que está na sua tela aí A gente já começa com o pedal de Uauá da Rocktron A Rocktron fazia pedais assim bem antigos Quase que eu não vejo mais aparecer por aqui E a gente está falando ali do Black Cat Acho que é isso Eu nunca testei esse pedal da Rocktron Não sei se é bom, né? Eu sei que os baratinhos tinham o Hellbaby da Berger Eu já tive o Hellbaby Não curti muito não, tá? Depois do lado dele ali Ele tem o Coco Compressor Que é um compressor da Coco Que também é uma empresa chinesa Inspirados ali nos compressores do Kille Depois ele tem ali o Nux OD3 Que basicamente é um clone ali do Tube Screamer Na versão da Nux Você tem as equalizações ali bem semelhantes A do Tube Screamer Que drive, tonalidade e level, tá? Depois ele tem o Dual Drive da NIG Cara, esse pedalzinho também já fez bastante sucesso aqui no Brasil O tamanho dele é um pouquinho grande Mas ele fez bastante sucesso É um pedalzinho que é Dual Drive mesmo, tá? Você não tem a possibilidade de somar esses drives Então esses drives não são somáveis Tipo, você ligou um e você conseguiu ligar o segundo junto Pra formar um ganho legal Não, na verdade você só altera entre esses canais É como se fossem dois canais mesmo de drive Você ajusta ali os parâmetros Como você quer E ali você, num switch, você liga e desliga o pedal E no outro você alterna entre um canal e o outro canal, tá? Não dando pra usar os dois juntos Depois a gente tem ali o NUX AS4 Amp Simulator Que é um pedal de simulação de amp, né? O nome já tá falando ali Equalizações bem tradicionais ali Grave, agudo e level e ganho, tá? Indo lá pra cima a gente tem o Time Core da NUX Que é um pedaço de delay bem legal Eu já tive esse pedal Inclusive no meu board 2016 ou 15 Ele tava lá Ele tem oito, se não me engano são oito modos de delay Além de ter tap tempo Ele tem loop e tal Tem uns legocinhos legais O ping pong dele é legal Eu gostava desse pedal Ele tem que sair do estéreo O único contra é que ele é um pedal muito frágil, né? Eu tive já relatos de pessoas que falaram que esse pedal parou do nada E por isso perdeu praticamente o pedal, né? Depois ele tem ali o Digverb da Coveive Mesma empresa que faz o Coveive, né? Já tem o nome ali já Esse pedal tem vários modos ali de reverb Pra você escolher, ajustar o que você quer, configura ali Só toma cuidado Porque eu não conheço esse pedal Eu não toquei ainda nele Mas normalmente esses pedais minis assim De baixo custo Ele rouba muito sinal da guitarra Não tô falando que é o caso desse aqui Mas isso acontece bastante Então toma cuidado quando você for comprar Às vezes o barato vai te dar estresse, tá? E por último ali ele tem o M-Vave Coveive Baby Que é sucesso, né, cara? Coveive aí é sensacional Um pedalzinho que ajuda muito pra você estudar em casa Sem fazer barulho Até mesmo tirar um som aí Dependendo do lugar onde você for tocar Dá pra sair bem, tá? Tem review completinho do Coveive aqui no canal Caso você queira assistir O Coveive é legal porque você consegue importar O seu Impulse Response pra lá e tal As simulações de pré não são muito boas Mas a leitura do Impulse Response é ok Então isso é um alto ganho, né? Vale a pena Então basicamente é isso Victor, muito obrigado por você participar aqui do canal Valeu por mandar foto do pedalboard aí Tamo junto Valeu por participar aqui do quadro Próximo pedalboard que nós vamos comentar aqui É o do Júnior Ferreira Que é esse que você tá vendo A gente já começa com o Cry Baby ali Um A-A bem conhecido Bem clássico Cry Baby faz tanto sucesso Que tem em signature de todo mundo, né? Desde o Kiki Hammett Andréa Skisser E por aí vai, né? Já apareceu várias versões aqui Inclui Tom Morello Enfim Slayer Slayer não é Slash Várias versões que apareceu por aqui, né? Depois ele tem ali o Pit Box Que é um pedalzinho Se eu não me engano é da Mor Ele é um pedalzinho que faz efeito polifônico, né? Então você ajusta ali qual intervalo que você quer Desde o 12 Do 12 pula pro 24 Ao menos 12 e ao menos 24 Além disso ele tem uma chavezinha de três posições ali Onde você pode também acionar um chorus Um detane E o harmoniste, né? Que é você usar ali a dobra de guitarra Indo ali pra cima nós temos o Bad Monkey, cara Esse pedal aqui fez bastante sucesso aí de um tempinho aí Por conta daquele lance lá da JHS Eu falo que ele é um ótimo custo-benefício Pra você que gosta do Green Rhino E acha o pedal caro O Bad Monkey é uma ótima saída, cara É um pedal que tem a mesma proposta Tube Screamer Com equalização de grave e agudo independente E um preço muito mais acessível Não sei como que tá hoje, né? Por causa do Hype aí do JHS Mas ele custava R$350, cara Você vai comprar um Green Rhino aí É R$700, R$800 usado Então vale muito a pena Depois ele tem ali A Ampereo MP80, tá? Que é Ampere One, né? Conhecida como One, ela é dividida entre 80 e 100 Pra quem não sabe aí A diferença com relação a software e o que tem dentro É a mesma coisa O que muda mais é o hardware A Ampereo MP100 é maior Tem um switch a mais Tem saída balanceada Tem chave de redução de ruídos Enfim, tem uns detalhezinhos a mais Que fazem a galera investir na Ampereo MP100 Os presets que eu vendo da Ampereo MP100 Servem pra Ampereo MP80 tranquilo, tá? Então se você tiver interesse Tem um vídeo aqui com todos os presets pra você assistir E o link aqui na descrição, tá? Embaixo ele tem um dual switch também Da Ampereo switch Pra provavelmente subir e descer bancos Na pedaleira, tá? Basicamente é isso Júnior, muito obrigado por você mandar foto Esse pedalboard aí Parabéns pelo board Tamo junto Valeu participar aqui do quadro, tá? Próximo pedalboard que nós vamos comentar aqui É o pedalboard da Kézia Valentim Que é esse que tá vendo? Ela é bem legal também Pedalboard bem interessante A gente começa ali com o Coltshot da Tony Inc Pedalzinho incrível, cara Eu uso ele no meu set Tenho ele É o pedal que fica ligado direto Direto, full time No meu board Ah, antes Eu queria testar o som Ver mais um pouquinho mais do pedal Tem review completinho dele aqui no canal Pra você assistir Onde eu mostro todas as possibilidades do pedal O som, o timbre Então se você quer assistir Tem review do Coltshot aqui no canal, tá? Pedalzinho maravilhoso Depois ela tem ali O Yellow Comp da Moe Que é um pedalzinho de compressor bem legal Bem ali na onda do SP Compressor É um ótimo custo-benefício Talvez dos baratinhos É o melhor A melhor entrega que você vai encontrar É esse Yellow Comp aqui, tá? Depois ela tem ali Um Tudo Screen que eu gosto demais Assim Ele só perde pra mim e pro TS10 Mas na minha lista é TS10, 8 e 9 Mas é o TS808 Que é esse clássico aí Esse 808 Ele foi lançado Se não me engano É na década de 60, cara Eu acho que é 60 ou 70 Se eu não me engano E é um pedal Que veio pra poder Saturar mesmo O amplo Na época As pessoas queriam um pouquinho mais de ganho Queria aquela saturação mais nervosa Então ele tem bastante compressão Tem bastante sustenho É um pedalzinho bem legal Pra essa vibe aí De amplificador valvulado e tal Ele é ótimo pra empurrar O amplificador valvulado Ele não é distortion, tá gente? É diferente O ganho dessa época É diferente do de hoje, tá? Depois ela tem um pedalzinho de delay Ali também muito legal Que é o Nova Delay Da TC Electronic Tem muita gente que fala assim Ah, eu não sei qual delay Delay tá caro Cara, esse Nova Delay Você consegue achar ele no mercado de usados Aí num preço bem interessante É um delay que tem figura rítmica Você pode escolher entre mínima Colchinha pontuada Semínima Enfim Várias divisões rítmicas Além disso Tem tap tempo Você consegue presetar Tem vários modos de delay Ping pong Digital Então assim É um delay que Não deixa a desejar Além de ter saída estéreo Entrada e saída estéreo Pra você poder utilizar Então um delay sim Bem legal mesmo Depois ela tem ali A Valetton GP100 Que é a pedaleira de linha de entrada Da Valetton Hoje em dia A Valetton meio que deixou de lado Um pouco essa pedaleira Ela tá investindo mais as suas forças Na Matribox Pra quem não conhece a Matribox É a mesma empresa Que da Valetton É apesar de estar Sonic Cake ali É tudo a mesma coisa Mas é uma pedaleira Que tá Ela tem uma leitura melhor Ela foi mais desenvolvida Roda melhor o software Na Matribox Tá? Porque eu não sei Se você que roda melhor Mas a Valetton tem um som bem legal Assim que ela saiu Nossa Explodiu Vendeu pra caramba Ela veio trazendo uma entrega Muito incrível Uma pedaleira de linha de entrada Com leitor de impulso e response Com delays legais Com reverbs legais Com vários amps modernos Overdrives Então assim Não tem o que reclamar dela não Tem review dela aqui no canal Tem vídeo de preset Caso você queira assistir também Tem muito preset legal Que eu fiz pra essa pedaleira aí Tá? E ali em cima Ela tem por último O FS02 da Flama Que é um pedalzinho De reverb Ali você tem 7 modos de reverb E você pode alterar entre eles E equaliza Os parâmetros que você quer ali Da forma que você quer Salva o seu favorito E ó Fica bonitão Um reverb bem legal Bem interessante Pra você que tá precisando De um reverb aí Esse pedazinho da Flama Tá ajudando bastante a galera né? Então basicamente é isso Kézia Muito obrigado Você ter mandado a foto Esse pedalboard aí Parabéns pelo board Obrigado por participar aqui do quadro Tá? E o último pedalboard de hoje É o pedalboard do Kevin Batista Que é isso Tá vendo a sua tela aí É bem parecido com os outros Que a gente comentou aqui né? Mas a gente começa lá em cima Com o Joey Vintage Overdrive Que é um clássico clone Do Tube Screamer Só que a versão da Joey Esse é um dos primeiros pedazes da Joey Que chegaram no Brasil né? Ele, o S-Dream Já são bem antigos aí Conhecidos da galera Tem muita gente que gosta dele Porque ele é bem mais transparente Que o Tube Screamer original Ele tem menos compressão Isso deixa ele um pouquinho mais transparente Depois ele tem ali O Máquina da Samton Effects Que é uma empresa nacional Made em Brasil aí É... Você tem dois Overdrives E um Booster também Independente no pedal Então são três switches que você está vendo ali Um switch você liga e desliga o pedal O segundo switch você altera entre os canais E o terceiro switch você aciona o booster Lembrando que ele tem os chaveamentos ali no meio Que podem deixar o pedal desde um Overdrive Até um Distortion aí É... bem interessante Tá? Pedalzinho bem versátil Depois ele tem ali a Amper One A MP80 Como eu falei do board anterior aí Pra trás aí do amigo É... A MP80 cara Tem muita simulação legal Tem um som bem legal Como eu falei A Amper One Ela se divide em dois grupos Né? A MP100 e a MP80 A MP100 só tem mais recursos Assim... Físicos Porque a qualidade de entrega As simulações de amplificador Os gabinetes Os delays e reverbs São os mesmos de uma pra outra A diferença é que a outra Tem saída balanceada A chave... Como eu falei A chave é dentro de... É... Redução de ruído Entre outros detalhes Um switch a mais Né? Essas coisinhas a mais aí Por isso que eu falo que é mais hardware mesmo Que é diferente Porque o que está dentro lá O software roda igual nas duas E por último Ele tem ali a... O RV1 da Furman O Reverb da Furman Da Furman Da Furman Que a gente tem três modos de reverb ali Que é o Spring É o Reverb de Mola O Shimmer E o Modulado Então você escolhe qual dos três ali Que você quer usar Ajuste os parâmetros E funcional Parece bastante aqui no React Pedal Board A galera curte bastante Muita gente usa Esse Reverbzinho da Furman aí Tá? Então basicamente é isso Kevin Obrigado Quero agradecer a todos vocês Que mandaram a foto do Pedal Board De vocês de coração Obrigado mesmo de participar Semana que vem A gente se encontra aqui Se Deus permitir Mais uma vez 11 horas Pra gente poder reagir Mais quadros aqui Mais bordes E você que não se inscreveu no canal Não perde essa oportunidade Se inscreve no canal Deixa like aí Ativa as notificações Pra você ser notificado Quando eu lançar coisa nova Tá? Muito obrigado Coração mesmo Boa semana pra vocês Fiquem com Deus Eu estou exausto De cansado Cheio de dor de cabeça Mas é isso galera Fiquem com Deus Boa semana Até a próxima Tamo junto Fábio Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma